Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingia. Eu estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, vale lembrar que o Inep já divulgou aí o cartão de confirmação de inscrição, então não se esqueçam aí de olhar lá no site do Inep, viu? Na página do participante, para vocês aí saberem aonde vai ser o local de prova de vocês, isso é muito importante, beleza? Beleza? Então tá, vale lembrar que a gente também vai disponibilizar aí no canal, a gente tem as playlists dos Enems anteriores para ajudar vocês nas resoluções aí das questões do Enem e também a gente está fazendo a segunda aplicação agora de revisão com vocês para ajudar vocês aí nessa reta final, nessa semana aí de estudos para o Enem, beleza? Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Então tá, então vamos lá. A gente corrigiu aí a questão 15, né? A gente fez aí a resolução da questão 15, que foi da música do Caetano, agora a gente vai, deixou isso, agora a gente vai para a questão 16 de linguagens. Vale lembrar que a gente está corrigindo o Enem de 2019, segunda aplicação, caderno azul, tá bom? Então tá, agora a gente vai para a questão 16. A questão 16, ela é bem interessante, ela traz aí sobre as hashtags, né? Ferramenta que mobiliza a internet nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? Para quem usa muito Twitter, então, as hashtags aí, né? Elas são essenciais para a interação. Beleza? O que que a questão 16, ela descreve? 10 anos de hashtag, a ferramenta que mobiliza a internet. A hashtag, ícone nas redes sociais, celebrou em 2017, seus primeiros 10 anos de uso no acompanhamento dos grandes eventos mundiais, com o efeito de mobilização e expressão de emoção e humor. A palavra-chave, precedida pelo símbolo do jogo da velha, foi popularizada pelo Twitter, antes de ser incorporada por outras redes sociais. A invenção foi de Chris Messina, designer americano, especialista em redes sociais. Em 23 de agosto de 2007, o usuário intensivo do Twitter, intensivo do Twitter propôs um tweet usando o jogo da velha para reagrupar mensagens sobre o mesmo assunto. Ele lançou, então, a primeira hashtag, Berkamp, sobre oficinas participativas dedicadas à inovação do web. O compartilhamento das palavras-chave, das palavras-chave, né? Já que são citadas 125 milhões de vezes por dia no mundo, já serviu de trampolim para mobilizações em massa. E, realmente, é verdade, né? Alguns slogans tiveram grandes efeitos mobilizadores, aqui no caso. Gente, voltando aqui, só houve um probleminha aqui, mas vamos lá. Voltando à questão. Mobilização de vezes por dia no mundo. Já serviu de trampolim para mobilização em massa. Alguns slogans que tiveram grande efeito mobilizador foram Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Bem importante aí, né? Essa hashtag, né? Após a morte de vários cidadãos americanos negros pela polícia. E Occupen Howe Street, né? Occupen Howe Street. Referente ao movimento que acampou no coração de Manhattan para denunciar os abusos do capitalismo. Bem interessante, né? Aí, a pergunta da questão, ela descreve o seguinte. Ao descrever a história e os exemplos de utilização da hashtag, o texto evidencia que... o quê, né? A incorporação deste recurso expressivo pela sociedade impossibilita a manutenção de seu uso original. B, a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade o flexibilizou e o potencializou. C, a incorporação pela sociedade caracterizou esse recurso expressivo de forma definitiva. D, esse recurso expressivo se tornou o principal meio de mobilização social pela internet. Ou é, esse recurso expressivo precisou de uma década para ganhar notabilidade social. Pause o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, né? Questão 16 aqui, letra B. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, letra B. Por que, gente, que é letra B, né? Olha só, por que não são as outras? Primeiramente, é importante, né? Quem utiliza muito o Twitter sabe exatamente do que que a questão está falando, né, gente? Olha aí o Enem, né? Na internet aí, principalmente no Twitter, nos meios sociais, né? O Enem, ele está evoluindo, né? Ele gosta muito de cobrar questões aí, principalmente de internet, de mídias sociais. Tá certo? Então, quem utiliza o Twitter, com certeza vai, né, saber o que que a questão está descrevendo. É, o que que a questão descreve, né? Ela está descrevendo sobre as hashtags, né, muito utilizadas aí no Twitter. Então, ela quer saber o que que o texto vai evidenciar. Por que que é letra B, né? Se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Eu vou explicar pra vocês, por último, né, por que que é a letra B. Olha só, o texto ele está descrevendo, né, sobre 10 anos de hashtag em uma ferramenta que vai mobilizar a internet, né, que seria a hashtag utilizada no Twitter e que ela foi criada, né, a invenção dela aí nas redes sociais foi através, né, do... A invenção dela, né, foi através do designer americano aí, Chris Messina. O que que acontece? O texto, ele descreve aí 10 anos de hashtag. Mas tá, por que que não são as outras? Olha só. Vai descrever aí em relação ao uso das hashtags nas redes sociais, né? O que que é a hashtag, né? Aquele joguinho da velha que se você colocar principalmente no Twitter... Bom, gente, eu vou só pausar aqui que eu vou colocar o celular no carregador, senão vai dar problema, eu não vou conseguir gravar. Bom, galerinha, deu certo aqui, despausinho. É importante falar sobre o Twitter, né, não fugindo da questão, porque a questão traz sobre o Twitter. O Twitter, ele antes não era muito utilizado, né, ele era utilizado, mas agora, né, que as pessoas estão interagindo mais no Twitter, antes era o Facebook, né, tem as redes sociais, agora as pessoas estão utilizando mais o Twitter com mais frequência justamente por ele ter esse campo, né, de acesso, esse vasto campo aí de acesso através de hashtags. O que que acontece? A hashtag, né, pra quem não sabe, pra quem não tem Twitter, é aquele joguinho da velha que se você é colocar uma frase, né, ou um nome, aqui no caso um comando, é você interage com várias pessoas em vários países do mundo, em vários locais, com o mesmo assunto. Isso que é o interessante do Twitter, né, esse tipo de interação que ele possibilita aí o usuário, né, nas redes sociais, a interagir com as pessoas, né, seja atores, né, aqui no caso, é pessoas em várias regiões, em vários países do mundo através de uma hashtag, né, de um joguinho da velha através de um comando de uma palavra. Isso que é a hashtag que o texto tá propondo aqui pra gente, né, que foi inventado aí pelo Chris Messina. O que que acontece? Esse tweet, né, que no caso, ele propôs um tweet nesse período aqui, né, que ele lançou aí a primeira hashtag Barcamp, né, Barcamp aqui no caso, sobre as oficinas aí participativas da inovação da web. E também teve grande mobilização, né, eu não sei se vocês lembram aí, num assunto muito importante, né, que foi Black Lives Matter, né, que foi Vidas Negras Importam, né, após várias pessoas negras, vários cidadãos americanos negros, negros aí, aqui no caso, né, que foram mortos, assassinados pela polícia. Então, houve grande mobilização. Enfim, o texto, ele define sobre o uso da hashtag, né, a importância da hashtag no Twitter, né, a mobilização social. E a questão, ela vem descrever pra gente por que que não são as outras. Olha só, por que que não é a letra A? Ela quer saber, né, ou descrever essa história e os exemplos da utilização das hashtags, o que que o texto vai, aqui no caso, trazer pra gente, qual que é o objetivo do texto. Olha só, por que que não é a letra A, né? Aqui no caso, a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade impossibilita a manutenção do seu uso original? Não, né, gente? Impossibilita? Não, aqui no caso do Twitter, o Twitter, né, desculpa, a hashtag utilizada no Twitter, pelo contrário, ela possibilita, né, não é impossibilita, ela possibilita a interação entre várias pessoas. Então, a letra A aqui não faz o menor sentido a alternativa A. Por que que não são as outras, né, que no caso, é a letra B? Por que que não são as outras? É C. A incorporação pela sociedade caracterizou esse recurso expressivo de forma definitiva? Não é de forma definitiva. O texto não descreve pra gente de forma definitiva, né, foi um recurso expressivo? Foi, né, um recurso excelente utilizado por várias pessoas, né, de mobilização, muito interessante, de interação, inclusive, né, é utilizado até hoje no Twitter, mas aqui no caso, de forma definitiva, não, a pessoa pode utilizar o Twitter para outros recursos, ela pode fazer uma postagem, aqui no caso, não necessariamente utilizar a hashtag, mas aqui não é definitiva, então cuidado, né, não é isso que o texto quer trazer, ele simplesmente quer trazer aqui sobre a importância, né, sobre como as hashtags eram utilizadas, né, como a rede, pra que serve a hashtag no Twitter, né, esse é o objetivo do texto, né, o que ela faz, né, aqui no caso, por isso que não é a letra C, olha só, a D, esse recurso expressivo se tornou o principal meio de mobilização social pela internet, outra coisa que vocês poderiam confundir, pensar, nossa, então deve ser a D, porque tá falando de mobilização social, calma, olha aqui a D, esse recurso expressivo se tornou o principal meio de mobilização social pela internet, mentira, existem outros principais meios de mobilização social, né, na verdade, nem principais, existem outros meios de mobilização social, aqui no caso, você pode twittar, né, colocar aqui um twin, aqui no caso, não necessariamente com a hashtag, então, o texto, ele não vai descrever que ele é o principal meio, ou seja, aqui a letra D tá querendo descrever que é o principal meio, que não se pode utilizar outros meios, então, cuidado, pra vocês não confundirem, não é o principal meio, né, existem outros meios também de se utilizar o Twitter, apesar do texto descrever, né, sobre a hashtag, que é a palavra-chave aqui, né, do jogo da velha, desses slogans aqui, né, que foram, dessas mobilizações importantíssimas que tiveram em compartilhamento nas redes sociais, no Twitter aqui, não é, o texto não vai trazer por obrigação, que é o principal meio, não, não é esse o objetivo do texto, tá certo? porque senão o texto era pra ele estar descrevendo, né, a hashtag é o principal meio de mobilização no Twitter, não, ele simplesmente descreve, olha só, 10 anos de hashtag é a ferramenta que mobiliza a internet, mas ele não descreve que ela é o principal meio de mobilização social, ela simplesmente descreve sobre a interação, perceberam a indiferença? Ela está descrevendo sobre o que é a hashtag, como é feita essa interação através da hashtag, ela não está forçando como impondo aqui no caso o principal meio de mobilização social é a hashtag, não, então cuidado, né, você às vezes poderia, né, confundir e marcar a D, mas não é, não é o principal meio, né, existem outros tipos de mobilização social, aqui no caso a hashtag é uma das, né, um dos meios de interação de mobilização social, tá certo? Então cuidado, desculpa, agora aqui no caso é, esse recurso expressivo precisou de uma década para ganhar notabilidade, outra pegadinha, essa questão está muito pegadinha, né, olha só, você poderia confundir, por quê? Porque o texto fala sobre década, né, 10 anos de hashtag, então é você, opa, ah, então esse recurso expressivo precisou de uma década para ganhar notabilidade social, mentira, para ganhar notabilidade, gente, o texto ele descreve sobre 10 anos de acompanhamento da hashtag, né, aqui no caso, de eventos mundiais, hashtag, ícones nas redes sociais, mas ela, olha só, a, a, o finalzinho da alternativa E aqui, que está completamente errada, ela precisou disso para ganhar notabilidade social? Não, ela tem 10 anos, mas quem disse que precisou desses 10 anos para ela ganhar notabilidade social? Não, as pessoas já utilizavam ela, então não precisou demorar 10 anos para ela ganhar notabilidade social, então, olha a diferença, então, cuidado, né, ela não precisou de 10 anos para isso, ela está, o texto ele só descreve que ela está comemorando os 10 anos, olha só, é, celebrou os seus primeiros 10 anos no acompanhamento de grandes eventos, né, mundiais como efeito, então, olha só, o símbolo de jogo da velha popularizado no Twitter, está explicando sobre a invenção dela, mas ele não está descrevendo que precisou de demorar 10 anos para as pessoas notarem sobre a red tag, não, né, então, olha a diferença, por isso que aqui no caso vai ser a letra B, olha só, por que que é a B? A incorporação desse recurso expressivo pela sociedade o flexibilizou, né, aqui no caso, e o potencializou, sim, potencializou, o que que potencializar, né, aqui no caso, deixa eu só abaixar aqui um tiquinho, porque senão vai ficar toda hora, o galerinha voltou daqui mais uma vez, ouviu o probleminha, mas vamos tentar agravar aqui, tá bom, vai dar certo, é, o que que acontece, por que que aqui no caso vai ser a letra B? Por que que vai se tratar aqui, né, da incorporação desse recurso expressivo pela sociedade, né, o flexibilizou e o potencializou, esse recurso expressivo, né, a red tag, ela se tornou algo comum, né, de interação de várias pessoas, olha só, é, aqui no caso, não é somente como mobilização social, também como mobilização social, né, o principal objetivo do texto, é sobre essa participação de várias pessoas, né, esse compartilhamento de red tags, então, aqui no caso, né, teve esse slogan, Black Lives Matter, o que que acontece, esses, esses vários tipos de interação social através da red tag, então, por isso que vai ser aqui no caso a letra B, por isso que vai ser a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade, é, essa interação com várias pessoas através das red tags, tá certo? Então, aqui no caso, né, por que que vai ser a letra B? Exatamente porque, né, se a gente for analisar, a red tag, ela vai auxiliar aí as pessoas, né, esse tipo de interação, então, vai se tratar aí dessa incorporação desse recurso expressivo pela sociedade, né, a sociedade tem uma interação com a utilização da red tag, né, como eu disse, né, ainda mais no Twitter, em vários lugares do mundo, né, isso que é algo bem interessante que o Twitter, a ferramenta da red tag aí no Twitter, ela proporciona isso, então, o que que ela vai trazer, né, o que que o texto vai descrever pra gente em relação a isso, ao uso da red tag, né, essa expressão aqui no caso, né, é, olha só, seus primeiros 10 anos de acompanhamento de grandes eventos mundiais com efeito de mobilização e expressão de humor, né, de emoção, de humor, então, é realmente uma ferramenta de mobilização e também de expressão, aqui no caso, por que que vai ser letra B? Exatamente por se tratar dessa incorporação, dessa interação, né, desse recurso expressivo pela sociedade, né, expressivo, né, ah, se você, é, tem vários tipos de red tag, né, partiu, sair, né, claro que não, gente, agora nessa pandemia vamos evitar, mas, mas eu tô dizendo assim, né, o tipo de interação da red tag mesmo, né, e várias pessoas colocam a mesma coisa, né, essa interação aí com várias pessoas, eita, engasguei, desculpa, essa interação aí de várias pessoas com o uso dessa red tag, né, desse jogo da velha aí, aqui no caso, por que, né, a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade o flexibilizou, o que que é flexibilizar? O texto, ele descreve pra gente, né, sobre a mobilização, né, Black Lives Matter, né, que no caso, é, o que que acontece? Flexibilizou, muita gente, o que que significa flexibilizou? Ah, flexibilizar, quarentena, isolamento, a gente escuta muito isso, mas, claro, gente, a gente não pode flexibilizar, né, vamos ter uma vacina, eu tô falando, dando um exemplo, o que que significa esse termo aqui, flexibilizar? Tornar menos rigoroso, aqui no caso, a red tag, ela tá se tornando menos rigorosa, por que que a letra B? Além de, né, de ter uma interação, flexibilizou e o potencializou, a incorporação desse recurso, que recurso? A red tag, o que que é flexibilizar, aqui no caso? Menos rigoroso, ela não tá sendo só utilizada em mobilização, ela também pode ser utilizada em outras coisas, né, uma comemoração, um aniversário, né, happy birthday, aí você pode colocar feliz aniversário, várias pessoas colocam feliz aniversário, bom dia, várias pessoas colocam a red tag, bom dia, entenderam? Então, esse tipo de flexibilizar aqui, encaixando especificamente na questão, significa que ela tornou aqui no caso comum, flexibilizou e tornou menos rigorosa aqui no caso, né, ou seja, ela não é só utilizada aqui como mobilização de, né, que no caso, se a gente for analisar mobilizações, ou algo, ou algo que no caso, rigoroso, mas também ela pode ser utilizada no dia a dia, em eventos, né, que no caso, em várias ocasiões, é isso que ela quer trazer aqui, né, isso que a alternativa B tá querendo dizer o sentido de flexibilizar, claro que ela também pode ser utilizada em mobilização, que é importantíssimo, né, esses movimentos aí de mobilização, inclusive o Twitter, né, ele é um grande meio de mobilização social, até o Enem caiu várias questões sobre esse assunto, sobre o Twitter ser uma ferramenta de mobilização social, e a red tag, ela é importantíssima no quesito de mobilização social, né, aqui no caso, aqui, especificamente, por que que vai se mobilizar, né, olha só, até o próprio texto descreve eventos mundiais como o efeito de mobilização e expressão de emoção e humor, então ela pode ser utilizada aqui, é, na expressão flexibilizar, ela pode ser utilizada aqui em vários sentidos, né, como eu disse, bom dia, em várias ocasiões, várias situações, por várias pessoas, esse é o sentido, e potencializou, o que significa e o potencializou, né, essa incorporação potencializada, exatamente isso, várias pessoas começaram a utilizar redtags, né, no Twitter, por vários motivos, aqui em várias interações, né, em vários aspectos, né, emoções, né, que no caso, através, é, colocando uma redtag com bom dia, né, com outras mobilizações, além de mobilizações, né, frases, então aqui no caso, ela não é somente algo, é, definido, né, aqui no caso, ela pode ser utilizada, é isso que, aqui no caso, alternativa Bela quer trazer pra gente, que ela pode ser utilizada em vários aspectos, e é esse o objetivo aqui do texto, né, sobre o uso da redtag, o texto vem trazer aí em relação ao uso da redtag, que ela pode ser utilizada em vários aspectos, além de mobilização social, ela pode ser uma ferramenta de interação, aqui no caso, que ela é, né, uma ferramenta de interação entre várias pessoas, em vários aspectos, desde, né, a uma mobilização, né, importantíssima, como também a um evento, a expressar um sentimento ou uma frase, né, aqui no caso, como eu disse, bom dia, né, redtag bom dia, em várias, várias ocasiões, então por isso que vai ser a letra B, ao descrever aqui no caso, a história da redtag, né, os exemplos que são utilizados, porque ele citou vários exemplos, né, que também, além desse importantíssimo, né, Black Lives Matter, que no caso, vidas negras importam, é, desde o Bear Camp, aqui no caso, ela também pode ser utilizada em vários outros recursos, por isso que vai ser a incorporação desse recurso, né, expressivo pela sociedade, o flexibilizou e o potencializou, flexibilizou porque ela pode ser utilizada em vários aspectos, né, não somente algo rigoroso definido, em várias ocasiões, e potencializou o que várias pessoas estão utilizando, né, várias pessoas utilizam, aqui no caso, potencializar significa, ganhou, aqui no caso, vários recursos, né, aqui no caso, ganhou várias pessoas neste movimento, né, utilizando aqui, no caso, esse recurso, por isso que quer se tratar aqui de potencializar também, né, o Twitter, inclusive, né, o Twitter está sendo uma ferramenta muito utilizada, desde, aqui no caso, né, até para o próprio Enem, né, ele está sendo muito utilizado, né, muitas pessoas estão utilizando, até porque é uma ferramenta super, até o Enem, né, várias questões do Enem, já caiu questões de Twitter no Enem, por ser aí, uma rede social de interação, como eu disse, entre várias pessoas, em vários locais aí do mundo, é uma ferramenta, é simples, né, que no caso, precisa, né, você, ele também tem aí, no caso, um número limitado para você escrever, então, você já escreve textos precisos, né, objetivos, então, é uma ferramenta muito importante, inclusive, aqui no caso, né, até para a interação, como eu disse, em relação ao Enem, em vários aspectos, né, então, é bem interessante aí, e o texto vem trazer sobre o uso da red tag, espero que vocês tenham entendido por que que a letra B, né, por que que essa incorporação de recurso expressivo aí da sociedade, o flexibilizou, o potencializou, flexibilizou, né, porque não se, flexibilizar aqui no caso, tornou menos rigoroso, ou seja, pode ser utilizado em vários aspectos, e potencializou, porque várias pessoas estão passando a utilizar red tags, entenderam? Por isso aqui no caso, que vai ser a letra B, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês, acho que a questão ficou um pouco longa, mas, desculpa os problemas técnicos aqui, mas a gente tenta fazer o possível para trazer aí as questões para vocês, mas, espero ter ajudado, bons estudos para vocês, não deixem de estudar, não deixem de se inscrever no canal também, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento, e bons estudos para vocês aí, tá bom? Até as próximas questões de linguagens!